Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vocês lembram quando o Palmeiras tentou adiar esse jogo de amanhã, esse clássico tão importante entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, que a Federação Paulista colocou na metade da final da Copa do Brasil, no meio das duas finais? O Palmeiras tentou, porque é muito importante para os dois clubes um clássico desse. E aí, o que a Federação Paulista falou? Não vou adiar, não vou adiar, o Corinthians também não aceitou, não adiou, jogo confirmado para amanhã. Porém, uma notícia de última hora, uma bomba, porque está tendo surto de Covid no elenco do Corinthians. Ou seja, o Corinthians já avisou a Federação Paulista que se tiver um surto, se for dado positivo nos exames, que eles farão aí uma segunda remessa de exames, se der muitos positivos e der esse surto confirmado, o Corinthians não quer jogar contra os Palmeiras. Pois é, o mundo não gira, o mundo capota, não é mesmo? Por que agora eles querem cancelar? Vem para o jogo. A gente não manda todos os nossos principais. Aí se der algum problema, muita gente vai falar, é, mas e os palmeirenses se contaminarem? A gente manda o Sub-20. Assim como o Palmeiras acaba de registrar na Federação Paulista a maioria dos seus jogadores Sub-20. E jogadores acima da idade também tiveram poucas opções. Eu vou colocar aqui para vocês, o Palmeiras acaba de mandar para a Federação Paulista a lista dos convocados e inscritos para o Paulistão. Então desses jogadores nascidos após 2 mil que não são do Sub-20, constam-se Jailson, Vinícius Silvestre, Luan, Vitor Luiz, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e William. E na lista B, com jogadores formados na base, estão Renan Garcia, o lateral, o Renan, o Henrique, os dois zagueiros, Danilo, Gabriel Menino, Lucas Esteves, Fabinho, Ramon César, Vanderlan, Marcelinho, Vitor Hugo, Gabriel Silva e Giovanni Henrique do Sub-17. Ou seja, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de que time vai enfrentar o Corinthians. Aqueles jogadores tidos como titulares absolutos, medalhões, não estão inscritos por enquanto no Campeonato Paulista. Felipe Mero, Gustavo Gomes, Luiz Adriano, entre diversos, né? Podemos ter um Palmeiras a campo contra o Corinthians com Vinícius Silvestre, Garcia na lateral direita, Luan, pois não vai jogar contra o Grêmio na partida de volta, Renan Vitor, Vitor Luiz na esquerda, o retorno de Vitor Luiz que deve ganhar oportunidades juntamente com o Papagaio para a disputa do Campeonato Paulista. O Papagaio ainda não foi inscrito, mas o Vitor Luiz sim. Gabriel Menino, Danilo e Lucas Lima. Scarpa, Breno e William. Deve ser aí a escalação que o Palmeiras pode ir a campo contra o Corinthians, se tiver o jogo, porque o Corinthians agora, por conta desse surto, quer cancelar. Vamos lá. O Palmeiras jogou todos os jogos no período de surto do Covid sem cancelar nenhuma partida. E o Palmeiras agora está sem praticamente o seu time inteiro. Vai 100% quase com reserva e sub-20, que tem algumas reservas que nem foram inscritas no Campeonato Paulista. Ou seja, não quer jogar, ô Corinthians? Vem para o jogo. Não arrega, não. Porque quando a gente quis fazer um adiamento dessa partida tão importante, vocês não quiseram. E agora? Vem sub-20 contra sub-20, pô. Tamo junto, família. Eu me exalto um pouquinho, porque eu não gosto na minha vida o que eu menos aceito a injustiça, tá? Então eu gosto de ser justo. O Palmeiras disputando o final, os caras me colocam um clássico no meio de semana e agora quer correr? Porra, aí não, né? Não esquece de deixar o like para o YouTube e recomendar o nosso vídeo para mais palmeirenses e se inscrever no canal, que é totalmente gratuito. É só você colocar o seu e-mail aí e já vai estar fazendo parte da família Aqui é Parmeira. Tamo junto, família. Um abraço e tudo de bom.